Aí ó, quando vocês acharem uma chave na rocinha, só você vir no portão e testar, você vai saber quem que é o dono, ó, tá vendo? Fala meu irmão, perdeu a mãe aqui dentro? O pai? Quem foi? Porque você não é meu dono, eu não lhe conheço. Aí eu vou lhe dar duas opções. Não, primeira, você se sai e tranca o portão e bota a chave onde você achou, que você não é meu dono. Ou a segunda, você continua, desce a escada e eu lhe apresente os meus dentes. E aí? Acho melhor eu voltar e bater no portão. Ô velho, na moral mesmo, deixa eu bater a meta, só falta tudo, poxa. Aí tu fica me instigando aqui, poxa, tô na vontade aqui pra te dar uma picada. Tô lá, ele. Brincadeira, rapaz, só dá uma brincadinha, só brincadinha, só bater a meta. Na moral, velho, encosta aí, velho. Falta milésimo de distância, sei lá como é que fala, tá pertinho, mas... Eu tô ficando na vontade, encostando um pouquinho aí, poxa. Opa, aí o ferro já tá encostando. Meu irmão, é pra isso, cara, ó, é pra isso. Ei, ei. Cachorro sentado, velho. Agora foi que deu a poxa, não posso mais sentar não, que incomoda. Se eu tô roubando uma padaria, incomoda. Se eu tô roubando um açougue, incomoda. Se eu tô furtando alguma coisa, incomoda. Se eu tô pegando, derrubando um motorboa, incomoda. O que é que o caramelo unido faz e não incomoda? Não posso mais nem ficar parado, esperando um motorboa passar pra derrubar, que incomoda. Tu é doido, meu irmão, tem que pensar bem, velho. Tu é doido. É pra isso que eu tinha visto o cachorro sentado, tá? Oxi, oxi. Pera aí, meu dono. Não entendi, foi nada, meu irmão. É o que mesmo que tu quer, rapaz? Não, é porque lá em cima você viu que rolou um clima e tal e eu pensei. Tu pensou que o que, rapaz? Tá viajando, né? Ali é um gato e uma mulher. Tu é mulher? Procura teu lugar, fila da mãe. Procura teu lugar pra eu não picar uma pata por cima da tua cara. Olha, se eu me sair daqui, pra eu não me estressar com sua cara. Olha que onda de... Aqui é a bola, pai. Que ideia de bola que é essa bola não? Agora o que? Toma então aqui, ó. Nossa, fila da mãe. Tu é fresca, é? Não aguenta uma bolada na cara. Lá ele, lá ele. Que conversa é essa, rapaz? Tu joga a bola em minha cara, rapaz? Não, foi porque quando deu a bola em sua mão, você desfez de mim. Falou, opa, e não pegou. Prefiro pegar do chão do que da minha mão. Agora pegue na cara. Pô, rapaz, você respeita que eu sou jogador, velho. E eu? Você é o quê, rapaz? E eu com isso? Mas, 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 mas. Olha lá seu presente chegando lá, ó. O juiz com presente pra... Que presente, rapaz? Quais é que você tá comendo? Arroz com frango. Pera aí, seu neto. Não, pô, aí você me confundiu. Frango, não. Eu sou galo. De briga ainda, do brabo. Aqui eu sou brabo. Chego na rinha. Os galos correm e as galinhas vêm pra cima. Me chamo de galo. Comendo arroz com galo. Não sei se vai combinar aí. Né, mas, melhor assim pra mim. Frango não, poxa. Aí é sonso. Aí chega em casa, fala com a mulher que foi eu que levei pro bar. Não, ele me arrastou até no bar. Ó, o arrastou até no bar. Ele mesmo se carrega até no bar. Fila de uma mãe, rapaz. Depois eu levo os créditos todos. Mas eu vou tomar uma que vai pagar ele ainda. Eu vou, né? Nem que eu leve essa fama. Bora, mas, irmão, adianta. Puxa mais rápido. Se tu me puxar, você tem que ficar mais rápido. Porque eu me puxando assim fica mais difícil. Oxe, eu não tô me puxando. Eu vou te puxar. Mais, mais. Pô, tá com fome a Michael Jordan? Qual foi, velho? Calma, seu puta, não me bater. Só perguntei se tá com fome só. Ô, meu irmão. Larga de me gravar aí. Eu já não tô bom hoje. Já tô estressado. Já cheguei em Tartarô Gonildo ali. Pra querer um negocinho. Ela falou não. Aí tu pega. Fica me filmando. Me chama de Michael Jordan. Meu nome é Tartarô Gonildo. Pra você, Tartarô Gonildo da Silva Pereira Cinto. Entendeu? Então, procure o seu lugar. Viu, parceiro? Pô, não ia ir quebrar a sua cara. Eu tô nervoso, é o... Bota essa roupa de vinho de choque. Já tá com a faquinha agora. Agora eu mando esse gato pra casa do pé junto. Aham, aham. Eu sabia, rapaz, que minha dona e meu dono não gostavam dele. Ai, a roupa que me deram. Eu entendo os sinais rápido, rapaz. Aqui eu pego o código rápido. Só que nem pra amassar. Já entendi aqui. A gente deu essa fantasia pra picar a poxa no gato. Você não é meu inimigo. O que tu tá comendo? Meu hambúrguer. Seu? Nosso. Nosso hambúrguer. Você mirou logo pro meu lado com a fome do cacete. Desculpa, meu futuro dono. Mas você ainda não é meu dono. Meu dono é... É Cleitinho e Márcia. Desculpa, dona Márcia. Viu, seu filho? Né? Eu vou comer. Vamos por quê? Ah! Ai! Tchau.